Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês meus clientes? É o seguinte, estamos aqui pra jogar um reibãozinho Tá, esse vídeo vai ser de uma forma um pouco diferente Espero que vocês gostem, se vocês gostarem Eu posso tentar trazer com mais frequência, beleza? Então já vou dar uma meta de like aqui no começo Se bater ainda hoje, amanhã eu já posso outro vídeo Igual esse aqui, beleza? Então mil likes Hoje a gente se bater, é nóis Amanhã de novo, beleza? Hoje eu tô jogando no PC Tá? E amanhã eu vou jogar no PS4 Isso se bater a meta ainda hoje, tá? Aí você que quiser jogar comigo, entra no Discord Que eu vou chamar vocês por lá, beleza? O link tá na descrição, não esquece de compartilhar, hein? E de se inscrever se for novo, e... O like Bota mais um shot game aqui Bora caçar os malucos Pra meter aquela C4 ali Se alguém botar a cara, né? Ah, eu vou minha kill lá que eu ia pegar de C4 Cara, entrou ali Ah, sabia, só vi a testa dele Melhor Bartelo BR, mano, bola Quebrar só pra disfarçar Cara, nem quebra a câmera, mano Meu Deus Mano, tem um IK aqui E essa desgraça não faz nada, mano Tem uma merda de uma câmera em algum lugar Falta aqui, seu arrombado Ah, tá indo aonde? Vem cá, vem cá, vem cá É você Valeu, é nóis Um lugar de vídeo Talvez eu faça um spawn Ficar por aqui assim, ó Pra ninguém me reforçar, tá ligado? Talvez dê certo, talvez não Só um Aí, feche, 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 feche Haha, Deus Cadê o Doc? Doc? Doc, socorro Eu pedi ajuda do Doc aqui Cadê ele? Este arrombado Filho da puta, tá lá fora, mano Que arrombado, mano Olha lá, foi pra treta e não me deu socorro Eu vou morrer, mano Ah Eu ia falar Esse último tem que ser meu Porque, meu Deus Agora que o Doc vai me dar Doc, velho Final do jogo Ô, caralho, me conhece ali, mano Eu acho que me conhece Caralho, ô Os malucos são muito Muito carinhosos Os ursinhos carinhosos É nóis, mano Tamo junto aí, ô boludo Um beijo nessa bunda gostosa Vou dar aqui Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Matei meu inscrito, querido Desculpa, boludo Será que eles ainda estão ali, velho? Se continuar nessa área Os inimigos te detectarão Eles se descobriram Meu Deus Socorro Essa daqui eu devorei Cê é louco, mano Eu fiquei assim Meio bugado Tá ligado Puta que pariu Que dosada Nossa Caiu Chabau Beleza Vamos lá localizar as bombas Segura agora Meu Deus Onde é que eu renasci, velho Olha, depois eu spawnei Meu amigo Que fim de mundo Fazendo uma dancinha do robô Olha aqui, olha aqui Aqui, olha aqui Tem um cara aqui, ó Foi sim, mano? Foi sim Que o cara abriu, velho? Eu escutei alguém Que? Boludo Seu arrombado Como assim, velho? Alguém mata o boludo Pelo amor de Deus Quer ganhar assistência nessa porra Quer matar ele? Não Tá vivo ainda Esse capeta Olha o laser do cara ali, ó Meu amigo Laser entrega muito, velho Meu Deus Os caras vão pular nele Costa, 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 costa Não vou ganhar minha assistência com o boludo, velho 15 segundos restantes Equipe aliada morta em combate Essa demora toda pra morrer, mano Pra tu ter noção Olha a hora que ele sobrou E olha a hora que foi acabar Pra morrer É triste, mas É a vida Eu vou de recruta, mano Tô revolto Sai fora, viado Olha a dronaiada chegando aí, ó Esses demônios Vai forçar com o meu único reforço que eu tenho Vamos lá, vamos lá, guys Vamos lá, guys Eita, porra Volta aqui Volta aqui, dronaldinho do capeta Tô, tô, tô Vambora que não tá fazendo esse pau aqui em cima de novo Eu vou morrer, mano É certeza Meu Deus, tem um cara demolado aqui, velho Boludo Seu arrombado Aquele 4k dos deuses Do cara que sobrou aquela hora Ah não, esquece a coxinha Ai meu Deus E ele vai avançar O cara tá ali É o, é o, é o, é o fila da puta que me matou Vai Pega o boludo play Passou seco Boludo play Ele passou seco, mano Olha lá, olha lá Tu, tu, tu Pum Agora que eu vi o nome desses arrombados É Zé Costão e Zé Costinha Pega na minha mão E balança minha Que merda, hein Olha lá, Zé Costinha Mano, os caras não gostam de quebrar a câmera não, velho Tem um jegue aqui dentro, velho Oi É ponto munição Me dá cobertura Nossa senhora Eu queria tentar pegar a marreta Mas eu desesperei, velho Nossa, que afobação Afobei, mano Afobei demais Você é louco, tio Pegar meu bandite, mano Ih, recruta o que, mano Recruta Uma semana sem jogar essa porra Tá maluco Vou arriscar jogar sem mira Não, sou doido Cara, tô aqui, ó Socorro, hein Fudeu Hum, peguei alguém Tem mais um Tem mais um ali Não sei onde é que tá Mas eu tô dando pé aqui Por baixo Tchau, fui Meu Deus Meu Deus, que desespero Vou dar a volta por trás O cara acabou de botar um Claymore aqui, ó Ai, peguei Rebonda o carregador Roubaram minha Q, véi Tô dando furada aqui, tá ligado? Meu irmão Corre, negada Adeus Uhul Mais uma vez na frente Chupa, Bilal Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma